Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você assiste a mais um Leituras do Solari. E hoje a gente vai falar sobre All You Need is Kill. Olha que nome bonito de livro aí, do Hiroshi Sakura Nasawa, sem edição aqui no Brasil. Buenas, All You Need is Kill é, por incrível que pareça, basicamente, sabe aquele filme da sessão da tarde do Bill Murray, o feitiço do tempo, que ele morre e acorda de novo no mesmo dia, ou o dia acaba e ele acorda de novo ali no mesmo dia, acontecendo as mesmas coisas, que no caso é o dia da marmota. É basicamente isso, só que sem a marmota e durante uma invasão alienígena. Então é basicamente um soldado ali que bota o Power Armor ali e vai enfrentar a mesma batalha ali, procurando cada vez maneiras diferentes de conseguir acabar aquela batalha pra poder sair desse loop ali que ele tá de reviver e morrer com muita violência, seguidamente, dia após dia. Os aliens ali, no caso, são chamados de Mimics, né? São uma espécie de mistura de Estrela do Mar ali, né? Eles são... é uma outra raça alienígena que mandou eles meio que pra preparar o terreno da Terra ali, né? Pra eles virem colonizar depois, né? Então eles estão deixando a Terra completamente destruída, eles estão aos poucos, assim, conseguindo vencer a humanidade, por uma capacidade, assim, de antecipar os movimentos da própria humanidade, né? E daí o que se descobre é que eles conseguem antecipar isso porque eles têm essa habilidade de criar esse loop, né? Isso passa pra um soldado humano e ele passa a usar o poder deles contra os outros. E é engraçado que é uma lógica muito de videogame mesmo, né? Que é como se você tivesse um save, que você salva o seu dia ali, o estado que você tá, e você pode tentar as coisas de formas diferentes, né? Uma, duas, um milhão de vezes, né? Todo mundo que já jogou videogame sabe como isso pode ser uma ferramenta poderosíssima, né? Que você tá lá jogando Mario Bros., você morre uma vez, beleza. Se fosse na vida real, você morreu uma vez no Mario, acabou, tchau. Mas ali você pode ir tentando várias formas diferentes, né? Então é muito interessante, assim, essa lógica do videogame na vida real, né? É um poder que eu, particularmente, quando eu era criança, eu queria muito ter, eu pensava nisso mesmo. Poxa, se eu pudesse salvar a vida, né? Preferência antes da prova, né? A gente salva a vida ali, vai lá fazer a prova, não sabe nada, mas pelo menos você sabe a resposta, né? Então você já estuda ali a resposta exatamente que você tem que fazer. Enfim, a vida ia ser muito mais fácil com save, né? Mas infelizmente não temos. É muito interessante que o livro junta também a ideia dos samurais japoneses, assim, né? De como se tornava um mestre espadachim, né? Que é uma coisa de você enfrentar a morte seguidamente várias vezes até você ficar progressivamente melhor, né? Se essa história tá parecendo meio familiar pra você, é porque ela foi adaptada num filme do Tom Cruise, aí, chamado, acho que No Limite do Amanhã, assim, que eu gostei do... gosto do filme, é uma ficção científica muito boa, mas eu acho que eu gostei mais do livro, assim, porque tem umas discussões mais sujas, assim, mais frenéticas. Você vê que o cara morre, assim, tipo, num videogame, quando você morre, você... puf, você cai ali. Ali, tipo, ele é destroçado de tudo que é jeito diferente, né? O filme tem um pouquinho disso, mas eu acho que a descrição do livro traz mais isso, né? Além de um crescimento mais interessante do protagonista ali, né? Mostra muito esse lado psicológico, como ele tá na primeiríssima batalha ali, completamente perdido, ele não consegue nem parar de tremer e lhe dar as emoções até se tornar uma máquina de matar ridiculamente eficiente, assim, depois de viver aquele mesmo dia dezenas e centenas de vezes, né? E também tem uma mentalidade muito cínica de soldado raso, que eu gostei disso, que eu achei que o Hiroshi Sakurazawa aí colocou muito, né? Tem umas frases muito boas, tipo, ah, um bom plano não resiste à burocracia. A própria perspectiva japonesa ali, né? No filme é colocado em Londres, né? Mas juntando com essa ideia do samurai, eu achei muito interessante, né? De como um samurai, assim, enfrentando batalhas ao longo de uma década pode se tornar um mestre espadachim, mas se você pudesse viver uma década de experiência em um único dia, né? Pelo menos um único dia pros outros, mas uma década pra você, né? Como você poderia se tornar um espadachim do dia pra noite. Enfim, altamente recomendado o All You Need Is Kill, que também me deixou com esse nome, eu acho muito engraçado, que me lembra aquela música dos Beatles, né? Deve ter vindo daí, não é possível, né? All You Need Is Kill. Kill is All You Need. Mas aí, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o canal, você pode comprar pelo link da Amazon aqui, comprando por lá vem aquela ajuda pra manter o canal funcionando. Como eu falei, não tem uma versão em português, mas tem em inglês. Eu recomendo bastante. Como sempre também, me siga lá no guilhermesolari.blog que bota essas resenhas lá em texto antes de elas virarem vídeo aqui. Também me siga aí nas redes sociais que adoro ouvir de vocês e bota seu comentário aí que você ouviu do vídeo. Eu sou o Solari e vou ficando por aqui. Aquele abraço aí pra vocês.